Música Sou de todo, partil, mulher disposta a lutar Em prisão, salivar, pelo direito de atundar Não se oprimiu e resistiu, malala disposta a lutar Pelo direito da mulher, pelo direito de atundar Não se oprimiu e resistiu, malala disposta a lutar Pelo direito da mulher, pelo direito de atundar Faz o que eu vou te atacar, vai estudar, eu te amo avançar lá Mesmo que eu não resisti, malala não vai mais falar Não se oprimiu e resistiu, malala disposta a lutar Pelo direito da mulher, pelo direito de atundar Não se oprimiu e resistiu, malala disposta a lutar PELO DIREITO DA MULHER